Quem, quem, comigo vai e vem? Quem é o amigo mais legal? Eu sei que ele é bem grandão É o meu amigãozão Eu adoro correr, pular Sinto o vento me balançar Tenho medo, mas vou tentar Se eu sei que vocês vão Quem vem comigo sei também Que é alguém especial E vai ficar no coração Do meu amigãozão Meu amigãozão Pela grama eu vou Pequenino eu sou Vou marchando assim Nesse ritmo feliz Um pé, dois pés, três pés Vou marchando com a centopeia Eu vou Com a centopeia eu vou Com a patinha Bem curtinha Com a centopeia eu vou Num passinho Apertadinho Com a centopeia a centopeia a centopeia a centopeia a centopeia eu vou Pelo menos é educado Quem sabe ele goste de desenhar Ou de jogar futebol Olha que legal Olha que legal Vamos lá falar com ele Boa A gente tem que dar as boas-vindas Mas eu quero fazer a marcha da centopeia de novo Será que ele não quer fazer a marcha da centopeia com a gente? Tudo bem Eu pergunto Oi, Lili Você é tão querida É Mas Vai com calma Ele pode ser tímido Eu sempre sou calma Oi, eu sou a Lili Qual é o seu nome? Eu disse que meu nome é Lili A gente quer saber se você quer entrar na nossa marcha dessa centopeia E aí, fala, você vai querer brincar ou não? Então tá Ele não quer brincar Será que ele não gosta de centopeias? Ah, mas elas são tão pequenas e fofas Ele nem quis me dizer o nome dele Deixa pra lá A gente brinca sem ele Vamos? Minha vez de na frente Prontos? Prontos Já Pela grama eu vou Pequenino eu sou Vou marchando assim Nesse ritmo feliz Um pé Dois pés Três pés Vou marchando com a centopeia Eu vou Com a centopeia eu vou Ei! Pera aí, gente! Pera! Olha só onde a gente tá Parece uma floresta Com árvores bem grandes Árvores bem grandes e bem verdes Isso não é árvore Não mesmo Tá parecendo grama Eu nunca vi grama tão alto É alta demais pra mim É porque a gente veio pra um lugar onde a grama cresce muito É a gente que tá pequeno Vamos pra aquela árvore grande ali? Gostei da ideia É só me seguir Eu ainda acho que tudo aqui ficou grande É? E eu acho que é a gente que ficou pequeno Não ficou não assim Eu sabia que podia achar um caminho Bom trabalho, Golias Eu vi alguma coisa Eu vi um monte de coisas Não! Tem uma coisa se mexendo Ali! É uma centopeia! Duas centopeias Três centopeias Pra onde elas tão indo? Eu não sei não Mas são tão bonitinhas Vai ver, tão brincando Brincando? É! Olha lá! É a marcha da centopeia Vem se pode! Centopeias fazendo a marcha da centopeia Mamba caramba! Eu quero marchar também Posso? Por favor! A gente se arrasa quando imita a centopeia Vambora! Vamos chegar junto! Não se entra na brincadeira assim Tem que perguntar antes se pode Centopeia educada Pergunta antes Tá! Vamos lá perguntar Mas bem educado Que nem eu Oi gente! Olá! Lindo dia pra marchar, né? Madge, pergunto a você Yuri, pergunto a você Foi a Lily que teve a ideia E não esquece Educada E bem calminha Tá legal? Olá, donas centopeias Eu sou a Lily E aqueles ali são os meus amigos Oi! Tudo bem? E aí, centopeias? Tudo em cima? Olá, centopeias! E aí, tudo azul? Oi! Mimbongo! Ah, oizinho! Sou a Nessa! A gente também sabe fazer a marcha da centopeia E queria entrar na brincadeira com vocês Isso foi um sim ou um não? Sim, não Elas ficam só nesse barulho É! E a gente não fala centopeias E por que elas não falam alguma coisa que a gente entenda? Vai ver? Elas também não entendem a gente Mas a gente tem que dar um jeito É! Pra poder marchar a marcha da centopeia com elas Mas como a gente diz pra elas? Se a gente não fala A gente mostra pra elas Mostra, é! Isso mesmo Se centopeias virem a gente marchando Aí elas vão ver que a gente quer marchar com elas Boa ideia! É! Eu gostei dessa ideia! É! Também amei! Isso! Boa ideia, Madge! Tudo bem, eu vou na frente Pela grama eu vou Pequenino eu sou Vou marchando assim Nesse ritmo feliz Um pé Dois pés Três pés Vou marchando como a centopeia Eu vou Como a centopeia eu vou Com a patinha Bem curtinha Como a centopeia eu vou Num passinho Apertadinho Como a centopeia a centopeia a centopeia a centopeia eu vou Tá dando certo! Tá dando certo! Olha! Algum pé Vem particularly Um pé Um pé Dois pés Três pés Vou marchando como a centopeia a centopeia a centopeia eu vou Eu acho que elas querem fazer de novo. Pela grama eu vou, pequenino eu sou. Vão marchando assim, nesse ritmo feliz. Um pé, dois pés, três pés. Pare! Olha! Acho que a gente devia chamar ele pra brincar outra vez. Mas você disse que ele não queria. Bom, ele não disse que não queria. Ele só ficou lá sem dizer nada. Vai ver, eu não expliquei direito. E se a gente fosse junto perguntar? Amigo! Eba, bora lá! Show de bola! Lembra de mim? A gente veio chamar você pra brincar. Desculpe, eu não falo português. Quê? Eu sou do Canadá. Eu não entendo você. Acho que ele não está entendendo a gente. É... E a gente também não entende ele. Lily, Yuri, Max. Marcus. Lily. Deu certo! Mas como a gente vai explicar a arte da centopeia pra ele? Vamos mostrar pra ele como a gente fez com as centopeias. Vamos! Marcos, vem com a gente! Vem, Marcos. Aqui. Eu estou pronta. Pela grama eu vou, pequenino eu sou Vou marchando assim, nesse ritmo feliz Um pé, dois pés, três pés Vou marchando como a centopeia eu vou Como a centopeia eu vou Com a patinha, bem curtinha Como a centopeia eu vou Num passinho, apertadinho Como a centopeia, centopeia, centopeia eu vou Um pé, um pé, um pé Um pé, um pé, um pé